Se você tem um negócio local, o teu Google, o meu negócio, tem que ser espetacular. Tem que ser, assim, surreal. Tem que ser, cara, incrível. E como as coisas não é só colocar lá? Não, não é só colocar lá. Aqui, o Dali gera uma receita que não tem custo pra você, você tem que cuidar, obviamente, mas pensa que o teu Google, o meu negócio, é como o teu Instagram. É uma coisa que você tem que dedicar tempo. Você não dedicar tempo no Instagram? Pra gravar conteúdo, pra colocar foto, etc. A maior parte das vezes faz isso. O Google no negócio é a mesma coisa. Você tem que dedicar tempo pra ele. Por exemplo, você tem que responder as perguntas que as pessoas fazem lá. Colocar foto de uma rede social. Mas é pouco tempo, muito menos que o Instagram, tá? Muito menos. Você vai colocar lá em revivo de clientes. Uma coisa que a gente sempre fala pra cliente é Coloca o QR Code lá no caixa, QR Code, ou no balcão, em algum lugar do teu estabelecimento. E direto para fazer um review no Google Meu Negócio. Geralmente o cara tá logado. Porque ele tá no Gmail, ele tá logado. E daí você fala, olha, você... Você gostaria de ganhar o brinde X e Z? Um brindezinho sim, uma caneta, sei lá, qualquer coisa. É só você fazer um review. Nossa, o que você achou da experiência lá no Google Meu Negócio. Já tem QR Code aqui, você aponta a câmera pra ele, clica, vai aparecer o linkzinho, você clica, e aí já cai direto lá pro nosso review. Aí você faz um review. Acabou. Isso tem que virar processo. Então, todo dia, você vai ter mais reviews, mais reviews, mais reviews de gente falando sobre a tua empresa. Lógico que pra isso você tem que prestar um bom atendimento. Se você prestar um atendimento ruim, você vai ter um bom de review ruim. Então, mesmo você arrumar dentro de casa, e aí depois disso, você começa a pedir as opiniões pras pessoas. Se tiver um problema dentro de casa, vai ser primeiro arrumar dentro de casa. E com isso, todo dia, vai ter gente fazendo a opinião dela lá no Google Meu Negócio. Todo dia. Daqui a pouco você vai ter 80, 90, 200, 300. E daí, se a pessoa estiver próxima a você, e se você tiver a palavra-chave certa lá no título... Por exemplo, você é uma clínica odontológica doutora Maria. Você não vai colocar doutora Maria CRO no número tal. Não, você vai colocar clínica odontológica moema dentista e moema doutora Maria. Beleza. Você vai colocar a palavra-chave que as pessoas buscam no Google. Porque, imagina que eu busque a palavra borracharia 24 horas. Aí tem lá, é... Oficina do João. Cara, eu estou buscando a oficina do João, do Google. O meu filho furou, eu estou buscando o quê? Borracharia 24 horas. De noite, por exemplo. Então, essa tem que ser a palavra. A palavra-chave tem que estar na descrição, tem que estar nos reviews. Você pode responder o review, colocar, nossa, eu gostaria 24 horas, agradeço o seu review e tal. Você vai usando essa... Então, tem um conjunto de coisas que você tem que fazer no Google meu negócio. Então, isso é importante. A gente tem aula para isso. Como usar o Google meu negócio, como fazer o review, explicando isso. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente fala na consultoria de marketing. que é Google meu negócio. Uma outra coisa também. Ajustar... Ah, o teu Instagram, obviamente, né? E outra coisa, coisa importante aqui. Instagram, vou falar isso para amanhã, mas eu vou adiantar um pouquinho o assunto aqui. Instagram não pode escravizar você. Não pode escravizar você. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê... A pessoa chega no final do dia, o empresário chega no final do dia, e põe a mão na cabeça e fala, meu Deus. Meu Deus, eu acho que eu não fiz nenhum Stories hoje. Deixa eu ver, deixa eu conferir. Meu Deus, eu não fiz nenhum Stories hoje. Eu vou perder o engajamento. Eu vou perder o cliente. Não arranje um programa que você não tenha. Não precisa fazer esse problema. Tem uns problemas maiores. Então, toma cuidado para você ficar escravizado no Instagram. E toma cuidado para você não acreditar num menino de 22 anos de idade que para você aumentar suas vendas, você tem que fazer vendas 5. Desculpa a vidação. O cara fica lá, né? Eu fico imaginando, eu fico imaginando. Eu sempre penso no doutor Rubens, o doutor Rubens é um advogado, clientão de carreira, filho já crescido na faculdade, um filho já trabalhou com ele, escritório de advocacia, aquele que tinha história toda em madeira, você sabe aquela escritório assim, bem high left toda em madeira, bacana, só que ele não está tendo muito cliente, aí ele encontra um social media, doutor Rubens barbudo, doutor Rubens, aquela cara fechada, só que ele não está conseguindo muito cliente, aí ele chega e contrata, fala um grande que ele tem que contratar um social media, aí eu contrata o menino, o menino pré-intencionado, e daí o menino chega e fala, olha, o problema, doutor Rubens, é que o senhor está, estou vendo as metas, o senhor está sem engajamento, não é sem engajamento, e o que é engajamento? O engajamento são as pessoas a engajar com o senhor, as pessoas olharem o seu perfil, seguir, isso é muito importante, é, é, muito importante. E como que eu consigo esse engajamento? Doutor Rubens, a gente tem uma coisa que dá certo com todo mundo, que é fazer dancinha. Dancinha? O que é essa? O que é essa dancinha? O senhor põe uma música aqui, o senhor sincroniza com a música, e o senhor aponta para cima, aponta para baixo. Doutor Rubens, ele fica um pouco preocupado, mas, mas, é verdade, isso tem certeza? Aí um menino de 22 anos com uma espinha na cara que você está achando, fala, tenho certeza, doutor Rubens, é isso que vai aumentar a sua unidade de engajamento. Doutor Rubens, contrariado, fala, ok, vou fazer dancinha pra o quê? Cara, tem que sustentar a minha família, não posso ficar aqui sem cliente. E aí o menino coloca a dancinha, o doutor Rubens, muito, ainda desconcertado, faz a dancinha, o menino, ele fala, quero ter que ver, porque senão eu vou evitar esse negócio, põe no ar e o engajamento aumenta. Aumenta o engajamento. As pessoas começam a falar, ai, doutor Rubens, mandou bem, fala Rubão. Aumenta, aumenta o engajamento. Mas o problema é, aumenta o engajamento de quem? Essa é a pergunta. Você não quer aumentar engajamento, você quer vender. Guarda uma coisa, o objetivo não é ser famoso, o objetivo é ser rico. O objetivo é ser rico. Transcrição e Legendas Pedro Negri